Começando a próxima aula, agora a gente vai começar em relação aos casos clínicos realmente. Então aquilo era só um treinamento em relação aos cinco dados, em relação aos casos clínicos. Então aqui, paciente JL masculino, uma insuficiência cardíaca do tipo dilatada, diagnosticada há um ano, tratada de forma irregular, com piora progressiva da dispneia, agora está aos mínimos esforços há uma semana. E há um dia piorou o estado geral, piorou o edema, dispneia paroxística noturna, ortopneia, alteração do nível de consciência e redução do volume de diurese. Certo? Cinco dados, mesma coisa. Tem aspecto grave, oxigênio monitor e veia, e cinco dados. Frequência cardíaca de 98, pressão 95 por 70, pulsos finos, frequência respiratória de 26, saturando 77% e extertores creptantes em dois terços inferiores. Então onde está o problema? Má perfusão pulmonar com engurgitamento jugular. Então a gente está diante de um choque, está certo? Então o paciente tem hipotensão e tem uma repercussão, tem alguns sinais que a gente vai ver agora. Que é o quê? Então o que é o choque? É uma hipotensão arterial significativa. Então a sistólica menor que 90, média menor que 60, ou uma redução da sistólica maior que 40 milímetros na pressão sistólica basal do paciente. Então, por exemplo, o paciente tem sempre 15 de pressão. Abaixo de 11 a gente já tem que estar atento para esse paciente, que já está no limite, essa queda de 40 milímetros de sistólica já é preocupante também. Agora eu tenho que ver se tem sinal de hipoperfusão, porque vocês já devem ter visto vários pacientes aí, às vezes que tem 9 por 5, 9 por 6 de pressão e ele está bem, ele não tem nada, a pressão dele é do dia a dia. A importante é o quê? Se tem sinais de hipoperfusão. Então alteração do estado mental, oligúria, então a oligúria vai significar o quê? Menos de meio ml por quilo por hora, então uma pessoa em torno de 60 quilos, 30 ml por hora aí. Acidose lática, então se o oxigênio não chega adequadamente pela circulação, o que vai acontecer? Acidose naquele local, o metabolismo inverte aí para a anaeróbica e começa a produzir ácido lático. E uma redução da pressão de pulso. O que é a pressão de pulso? É a sistólica menos a diastólica. Então, por exemplo, se o paciente tem 12 de sistólica, ele tem que ter abaixo de 10 de diastólica. Quando ela está pinçada, está menor que isso, a gente tem que estar atento que às vezes isso é um sinal de perfusão ruim, débito cardíaco ruim. Então, muitos desses pacientes, às vezes chocados, estão lá 8 por 7 de pressão. Você começa a auscultar e já para de auscultar. Então, sugere hipoperfusão periférica e débito baixo. Falei de choque, eu tenho que classificá-lo em um dos quatro tipos. Cardiogênico, obstrutivo, hipovolêmico ou distributivo. Então, nós vamos precisar de alguns dados de macro-hemodinâmica e micro-hemodinâmica. Então, aqui a gente vai falar de uma parte invasiva, só para vocês entenderem a fisiologia daquilo, mas a importância inicial é o quê? Exame físico desse paciente. Então, o que é macro-hemodinâmica? Geralmente são aquelas pressões que a gente avalia do paciente. Então, pressão arterial, pressão venosa central, pressão aqui na artéria pulmonar, certo? Pressão capilar pulmonar, pressão de artéria pulmonar ocluída, WED, isso aqui tudo é a mesma coisa que eu vou falar o que é para vocês. E frequência cardíaca. E a micro-hemodinâmica mostra como é que esse débito está chegando aqui na periferia e o que está acontecendo nessa periferia. Então, vão ter alguns dados que a gente vai trabalhar aqui, cada um deles. Então, a macro-hemodinâmica. Então, o paciente, eu já falei no caso de choque, que ele está com a pressão baixa. Frequências cardíacas menor que 45 ou maior que 150, eu vou precisar tratar a frequência. Frequências nesse intervalo, ela é simplesmente resultante de alguma outra coisa. Então, abaixo desse nível, ela pode ser o problema do paciente e eu vou pensar em resolver. O próximo, que é a PVC. Então, que é o engurgitamento jugular que a gente vai examinar esse paciente. Eu não vou avaliar a PVC de todo mundo que chegar, muito menos na emergência. Então, eu vou ter que ter uma análise dele indireta, que é o que? O engurgitamento jugular. Então, lembrar, o paciente está deitado, só que a cabeceira é elevada a 45 graus. Eu vou analisar aqui, bem aqui na incisura jugular, aqui na fúrcula aqui em cima, e vou analisar até 4 centímetros aqui, é normal. Acima de 4 centímetros, esse paciente já tem aumento da pressão venosa central. E o que significa? Significa que o sangue não está chegando, não está chegando onde? Aqui nos átrios direitos. Então, essa veia reflete aqui jugular, o que vem dos membros inferiores, e cava superior. Então, aqui jugulares. Certo? Então, por algum motivo, o sangue não está chegando na câmara direita. Então, por isso, ele tem engurgitamento jugular. Tudo bem? Então, o que isso pode ser? Ou cardiogênico, ou obstrutivo. Então, o problema pode estar aqui, ou na artéria pulmonar, se eu tenho aqui um coágulo, esse sangue não vai estar com facilidade de passar, certo? Então, eu vou aumentar a pressão na veia. Se eu tiver também aqui um tamponamento cardíaco, ele comprime o átrio direito primeiro, depois o ventrículo direito, então também não chega o sangue. Então, como que eu examino e o que significa? Significa que o sangue não está chegando onde? No átrio direito. Então, o problema é o que? Ou o coração mesmo, cardiogênico, ou obstrutivo. TEP e tamponamento cardíaco. Pressão capilar pulmonar. Como é que eu vou avaliar? Eu não vou passar sua angãs em todo mundo, obviamente. Pouco, raríssimos dentro da UTI. Então, na verdade, ela vai mostrar para a gente se o paciente é com ou sem congestão pulmonar. Então, quando eu falo lá para vocês nos cinco dados, que o paciente está com gesto, certo? Então, eu estou falando como que está a pressão nesses capilares pulmonares. Eu estou falando que lá nas câmaras esquerdas eu estou com algum problema de pressão ou não. Então, vai me mostrar se é cardiogênico ou não. Então, aqui o catéter de Swangan, só como curiosidade, ele tem uma série de vias, né? Tem uma via distal que a gente vai analisar a pressão e tem um balãozinho que vai facilitar a passagem. Então, a gente passa por uma veia central e a gente vai acompanhando o formato da onda. Porque ele tem ali, a gente conecta um transdutor de pressão e vê a ponta dele e o que está acontecendo. Então, cada câmera, na hora que eu chego no ventrículo, eu aumento a pressão. Na hora que eu passo para a artéria pulmonar, vai ficar a curva de artéria pulmonar. E na hora que eu impacto em um ramo pequenininho, o que acontece? O medidor de pressão está na ponta. Então, eu anulo tudo o que está para trás. Então, na hora que eu impactei, ele vai analisar o que está para frente. Tá certo? Então, o que está para frente aqui dos capilares, dos vasos pequenos? É o que vai chegar aqui no átrio esquerdo. Então, quando eu aumento a pressão aqui nessas câmaras esquerdas, eu aumento nas veias pulmonares. Eu chego aqui, a minha capilar está alta. E o que está acontecendo ali nos capilares? Transsudação. Então, nada mais é que se é com ou sem congestão pulmonar. Então, quando a gente vai examinar, eu falo, a pressão aqui está aumentada. Então, a nossa ausculta vai funcionar como se eu estivesse avaliando uma pressão capilar pulmonar. Esse cateter também dá uma ideia de resistência vascular periférica. Mas, na prática, em termos de exame físico, que é o importante ali na fase aguda. O que eu preciso saber? Se esse paciente está vasoconstrito ou vasodilatado. Vasoconstrito é a maioria dos choques. Os pacientes vão estar vasoconstritos para tentar manter e subir aquela pressão. Mas existe um que vai estar vasodilatado, que é o distributivo. Que o mais comum deles é o quê? O choque séptico. Então, o paciente, eu avaliei. O paciente, apesar de hipotenso, que ele tinha que estar com a periferia toda, de que forma? Toda fechada para tentar subir essa pressão. Eu avaliei. A mão está bastante avermelhada, a perfusão está rápida, esse paciente está quente. Então, esse paciente está vasodilatado. Então, eu vou pensar que esse choque tem uma grande chance de ser do tipo distributivo ou séptico. Certo? A microhemodinâmica. Então, quatro dados principais. Saturação venosa central. É o quê? O paciente que está saturando bem, aqui a horta, chega na periferia e retorna para as câmaras direitas. Se ele estiver saturando bem, ou seja, em área ambiente maior que 93%, quando passa, o oxigênio é extraído. Na hora que volta aqui para as câmaras direitas, ele vai estar em torno de 70% se estiver tudo bem. Está certo? Agora, e se tiver, por exemplo, um débito cardíaco baixo? Na hora que chegar aqui na periferia, a passagem do sangue é tão lenta que começa a ser extraído rapidamente esse oxigênio. Esse oxigênio começa a ser extraído rapidamente porque ele tem tempo para fazer a troca. Então, o que acontece quando chegar aqui? Como é que está a saturação? Baixa. Então, eu vou interpretar a saturação venosa central, que é SVO2, vou interpretá-la como o quê? Débito cardíaco. Então, tem algumas raras exceções, mas para a interpretação para vocês é o quê? Débito cardíaco. Então, na hora que eu falei que a saturação está baixa ou alta, a saturação está 90% central, venosa central, vai estar bem errado aí, porque dificilmente ela vai estar próxima da arterial, a não ser que a minha periferia não está funcionando nada. Agora está a 50%, débito baixo. Então, débito alto ou débito baixo. Base excess. A faixa normal é de menos 3 a mais 3. Quando o tecido não está bem perfundido, vai largando. Quando você escolhe uma gasometria, vai estar, por exemplo, menos 10, menos 15. Então, está bem alargado. Eu já consumi bastante bicarbonato. Lactato. A mesma coisa. A perfusão não está boa. A diurese, menor que 0,5 ml quilo hora. Então, isso aqui é importante eu avaliar no paciente chocado. Alguns deles vão precisar passar a cateta central para avaliar esse VO2. Então, como estava o meu paciente? 85 por 70. Frequência cardíaca de 98. Uma PVC de 22. Uma PVC alta. Engurgitamento jugular, que eu já estava me falando com aquela PVC alta. Congestão pulmonar. Então, como é que está a pressão capilar se eu estivesse passando um songgans nesse paciente? Alto. Você tem congestão capilar alta. A microhemodinâmica. O débito urinário está baixo. Saturação venosa central, que eu falei para vocês, que é igual a quê? Débito cardíaco. Saturação venosa baixa, débito baixo. E o base excesso bem longe da faixa normal. Então, a perfusão periférica está ruim. Então, a microhemodinâmica está comprometida. Esse paciente, então, tem sinais de perfusão periférica reduzida. Com congestão pulmonar. Então, esse aqui era o raio-x dele. Totalmente congesto, né? No quadro pulmonar. Então, no ABCDE, o A da via aérea é o oxigênio suplementar. No B do respiratório, para a gente melhorar aquela congestão afrosemida. Na parte circulatória, o principal aqui, vou reduzir a pré-carga, o diurético já foi feito. Após carga, o vasodilatador. Só que a pressão não permite. Concorda? Como que eu vou ligar um vasodilatador nesse paciente, sendo que ele já está hipotenso? Não tem como. Eu vou precisar ligar alguma medicação que aumente essa pressão arterial. Então, dopamina ou noradrenalina. O D de diagnóstico diferencial. Então, eu vou ver quais são os fatores de descompensação. E o E, quais vão ser alguns exames complementares que a gente vai precisar solicitar para esse paciente. Por exemplo, eletro, raio-x de tórax, hemogramas, urina 1, função renal. Então, hemograma e urina prover fator de descompensação. Será que tem infecção? Tem alguma coisa que piorou esse paciente? Eletrólidos, glicemia e as gasometrias aí. Após as medidas, então, foi para 98%. Sem congestão pulmonar, a PVC já reduziu e melhorou a sistólica. E a SVO2, que eu mostrei para vocês que era 50%, já foi para 63%. Então, eu já melhorei o quê? Já melhorei o débito cardíaco também e retirei líquido. O Base Excess melhorou um pouquinho? Eu já começo a ir trazendo ele para uma faixa de normalidade. E melhorando também o nível de consciência e diurese. O paciente 2 é o mesmo, porém, após acesso central, ele piora a hipotensão de espinéia, queda da seturação. Vem, então, com aumento do engurgitamento jugular, abolição do murmúrio vesicular e timpanismo, a percussão do hemitórix esquerdo. E piora, então, da perfusão periférica. Então, já tinha um choque cardiogênico, agora, provavelmente, o que aumentou? Aumentei o engurgitamento e aumentei a obstrução. Então, aqui, o raio-x dele, aqui a gente não vê nada de trama pulmonar, todo pulmão está restrito aqui a essa porção. Então, no acesso ali, uma complicação realmente do acesso, acabou fazendo um pneumotórix que precisa ser aliviado. Terceiro, 75 anos, 5 dias de vômito e diarreia, anúrico, sonolento e confuso a 12 horas. Frequência cardíaca entre 120 e 130, uma fibulação atrial. Novamente, aquela questão que eu falei para vocês da frequência, como é que ela está? Só uma resposta ao quadro clínico, não é o problema do paciente nessa frequência. 85 por 60, murmurio vesicular sem ruídos adventícios, ou seja, pulmão limpo, saturando bem em área ambiente. Perfusão periférica boa, sem engurgitamento jugular. Então, se eu não tenho congestão, se eu não tenho engurgitamento, é um choque de pulmão limpo. Choque de pulmão limpo, sem engurgitamento jugular, o que acontece? Eu já tirei alguns da jogada. Quais que eu tirei? Cardiogênico e obstrutivo. Certo? Que os dois vão aumentar bastante em relação ao jugular. Vai me sobrar, então, hipovolêmico ou distributivo. Às vezes, nesse, às vezes, a perfusão periférica pode não ajudar. Aquilo que eu falei para vocês, vasoconstrito ou vaso dilatado, é um dado que pode ajudar. Febre ou não, é um dado que pode ajudar. Mas nós precisamos, talvez, de mais dados. Então, aqui é só para a gente acompanhar onde que eu vou colocar. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui é a Karina. Vocês têm que ter bastante fé aí, né? Quem está de longe. Então, vamos considerar que aqui é a Karina. Então, nesse ponto. Então, se eu passar um acesso central, tem que estar abaixo, mais ou menos, um corpo vertebral abaixo. Para eu falar que ele está em uma posição adequada. Para eu colher aquela saturação venosa central. Para me dar uma ideia de débito cardíaco. Então, eu tenho duas hipóteses. Saturando 60% o SVO2, me sugere o quê? Débito baixo e hipovolêmico. SVO2 82, esse paciente provavelmente é um choque obstrutivo. Porque o débito no obstrutivo, na maioria das vezes, ele vai estar alto. Então, isso aí, para a questão de prova aí também, é um dos únicos aí que vai aumentar em relação a isso. Então, só resumindo aqui, em relação a PVC, pressão capilar, débito cardíaco, resistência vascular periférica e saturação venosa. Então, desse aqui, a PVC, clinicamente, o que a gente vai ver? Engurgitamento jugular. Capilar pulmonar. Congestão ou não congestão. Débito cardíaco, os dados de perfusão periférica. Resistência, às vezes a gente vai analisar a perfusão. E a saturação, só se eu for fazer alguma coisa invasiva. Então, o distributivo, o que acontece é que a resistência está muito baixa. Mesmo o hipotenso, ele está bem vasodilatado. E é o único que vai estar com a saturação alta aqui, na verdade. O cardiogênico. Então, eu já aumento a capilar, porque ele vai estar congesto. É o principal dado dele. E o débito vai estar baixo. Então, consequentemente, saturação baixa. O obstrutivo. Se eu tiver obstrutivo, a primeira coisa que me chama atenção é o quê? Na hora que eu olho, às vezes na sala, o paciente chocado, e que eu olho, eu vou pensar em obstrutivo, é qual? Engurgitamento jugular. Então, o paciente chegou, está chocado, eu olho, engurgitamento jugular, eu tenho que pensar em obstrutivo para esse paciente. Certo? É o principal dado. O débito vai estar baixo e a saturação, consequentemente, baixa aí também. E, na maioria das vezes, não tem congestão pulmonar. Porque se está obstruindo, o sangue não está passando, não está indo lá para a câmara esquerda. Então, não tem jeito dele fazer congestão. Certo? O hipovolêmico. A maioria, quase tudo para baixo. A única coisa que está para cima aqui, aumentada, é a resistência vascular periférica. O resto, a PVC está baixa. Às vezes, está até fundo aqui na jugular, vocês já devem ter visto. Então, se o pulmão limpo, o capilar está baixo. E o débito vai estar baixo, porque ele não consegue ejetar nada de volume. Então, lembrando, para esses pacientes, sempre cinco itens e avaliar, então, macro e micro hemodinâmica. Tá bom? Tchau, tchau. E aí Obrigado.